Deixa eu aproveitar, né, que você esteve ontem acompanhando o carro, não sei se é um padre, se é um freio, né, ou o padre lá que atropelou o bandido, né, como é que tá essa história aí? Já encontraram ali o piloto do carro, né, o que que deu até agora? Olha, segundo as últimas atualizações, Fabiano, só encontraram a polícia, só encontrou o veículo que foi utilizado para atropelar o fugitivo. Então a polícia civil encontrou esse carro estacionado no colégio dominicano, que faz parte ali da paróquia, e agora o carro foi apreendido e vai passar por perícia. Porém, o Frei, que ele é da ordem franciscana, o Frei Gustavo, ele foi, ainda não foi localizado, também não foi ainda até a delegacia para prestar depoimento. Porém, de acordo com a Diocese de Orinhos, ele já foi afastado de suas funções e está à disposição da Justiça para colaborar, né, com as investigações, né, para esclarecer de fato o que teria acontecido. O Ministério Público, inclusive, Fabiano, recomendou o indeferimento do pedido de prisão preventiva feito pela polícia civil contra o Frei. E o pedido de prisão agora vai ser avaliado pela Justiça. Então agora vai ter ainda mais uns processos aí, mais investigação pela frente, a gente vai com certeza continuar acompanhando o caso, porque é uma história que repercutiu, né, A gente está falando aí de uma pessoa, uma figura ali que é um Frei, né, e muitas pessoas ali acabam tendo muito respeito e acabam não entendendo esse tipo de atitude. Mas agora a Justiça vai avaliar esse pedido de prisão, porém ele ainda não foi localizado e precisa ir até a delegacia para prestar depoimento. A polícia civil aguarda ele para prestar os devidos esclarecimentos, Fabiano. Pois é, né, deu conversa essa história aí, né, do... É um Frei, né, a gente falava que era um padre, mas é um Frei, né, ele foi lá e atropelou o ladrão que furtou a igreja. Né, não pensou duas vezes, jogou o carro para cima do ladrão, jogou o ladrão dentro da casa ali do morador, e o ladrão está internado lá em situação delicada. Valeu, Isa, obrigado pelas informações.